É isso aí da ação contra o negra, vem comigo no meio da nação! É muita festa, gente! Olha isso! Olha que emoção! Tentaram parar a gente! Vai pra cima! Tentaram parar a gente e não botou dois milhões! Deixa eu falar pra vocês, a Polícia Militar me falou que tem dois milhões de torcedores aqui e eu aprendi que teve um pai que saiu com o garoto ali pingando e falou, choque! Tô desde nove da manhã, tarde do trigo, tem mais de 700 toneladas! Galera, chegou pesado mesmo! Eu já botei umas sete bramas pra dentro! Cheguei pesado! E aí, meu parceiro? Porra, vamos! Porra! 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 É o Flamengo, caralho! Solta a Rascaeta que a festa é essa! É o Flamengo! Vai pra estragar! Vai pra estragar! Vou tirar aqui, ó. As organizadas do mundo mesmo! Tá todo mundo aqui! É a minha roupa! Brunelic! Eu te avisei! Seremos felizes! Peraí lá! Jogadores estão polêmicos! A Lula é o Felipe! 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 E a galera vai no piso! E a galera vai no piso! O Brasil é o... O daquilo... E a galera vai no piso! Vai no piso! O daquilo carinho! Vou ser uma cobrilhinha! Diz aqui bacana, gente! Eu também vou ser presidente do Flamengo. O Flamengo está falando que eu vou ser presidente do Flamengo. Felipe Luiz! Caralho, você parece pra mim, né? Você parece que está aqui ver a emoção e você vendo a mente. Vamos continuar, hein? Oh, 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 eu vi uma ponteira ali atrás. Desculpa, me deu uma saudade do nosso Flamengo. Que saudade dele. Gerson! Eu acho que o Gerson está no meio de vocês aí. Ele está aí no trigo não? Ele deve estar aí. Hoje está difícil de parar. Hoje o Fulinha do Flamengo. O D-Rica racha aí. E o nosso feliz é o Fulinha do Flamengo. O Fulinha do Flamengo. Hoje o Fulinha do Flamengo. Pode levantar vai que hoje tem como o Capitão. A Fulinha do Flamengo. O Capitão é a fonteira. O Fulinha do Flamengo. O Fulinha do Flamengo. O exercício do Flamengo. Cava de fonteira. O Fulinha do Flamengo. Viu, cava de fonteira. Covinha do Flamengo. O Mestre da Fulinha da Fulinha da Fulinha. Vai, 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 vai. Essa aqui, vai, vai. Essa aqui, vai, vai. Esse é o Fulinha do Flamengo. Aleluia do Flamengo. Que loucura, gente! Essa é a festa do Flamengo aqui! É só quem é só quem! Campeão mundial! Esse é o clima da nação brasileira! E a gente vai trazendo tudo de pertinho pra vocês! Vem comigo! Vem comigo, nação! Cucu! 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 Eu queria me engabar! Eu queria me engabar! Real Madrid! Pode esperar! A sua hora vai chegar! Real Madrid! Real Madrid! Pode esperar! A sua hora vai chegar! O Real Madrid! Pode esperar! A sua hora vai chegar! A sua hora vai chegar! Julu! A prova ficou muito boa! No final! Olha aí! Ai champions! O A Ficha fgy está lá no valor! Agora vai ser essa! Agora vai ser essa! A Ficha ficha ficha! ś Acrescita ficha 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 fescida ficha 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 Esse é o clima da festa, Guilherme! Olha só! Arrasca o Edagal, o Bigol e o Rocinei na lateral! Au, 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 au! Aquele tipo do Nunes! Gabigol comando a festa de perto! Fure, fure! Torival, Gabigol comando a festa de muito perto! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo! Olha aí! A festa rolando e a galera gritando! Olha só a festa da nação negra! Isso aqui é Flamengo, gente! A festa da nação negra! A festa da nação negra! Isso aqui é Flamengo, pra você curtir, pra você acompanhar a família! A pista tá bebendo, a nação está vibrando! Olhem aqui o choque! Isso já que tá filmando! Galera do Mersão, chegando firme! Oi, seu monte de carinhão! Solta aí de novo! Olha só! Minha princesa! E aí? O vagô pode ir pra mim! É a festa! É a festa do Flamengo! Pode ir pra mim! É a festa do Flamengo! Olha o que descezão! É o Flamengo! É o Flamengo! É o Flamengo! Quem mais era tem um ponto aqui, né? É o Flamengo! Já tem música de tudo aqui pra galera Olha só você acompanhando a festa É no meio do povão Que não tem negócio de ficar em casa não Aqui é no meio É no meio da festa A galera vibrando A galera vibrando Cordeira Cordeira aqui comigo E Cordeiro e Obo olhar De quem é rubro negro Levanta a taça sem parar É Olha lá Olha a festa Vê esse clima você acompanhando Todos os detalhes da festa do Mengão Você não perde nada E o choque aqui ó Irmão, irmão Tô aqui com você Vambora gente Amanhã Esse clima aqui é o clima da festa do Mengão Pra você que tá dentro Pra você que tá ligado É o Flamengo do Pouco Do Morro, do Asfalto Do Morro de Deus E do meu Pouco A festa tá rodando bonita Tem bandeira participando E você aqui vai acompanhando O clima da festa Olha só Tá bonita gente Tá bonita a festa Vambora É o... E o que fica